MÚSICA 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 Ramiro, foi bem William Maranhão, ganha aplausos do Banco Atlético MÚSICA Wagner na direita Foi bem ali o William Maranhão MÚSICA 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 O Piton recebeu, colocou na área, não colocou legal O William Maranhão vem distribuir, já põe a bola pra direita E aí vem de novo o Joinville, a equipe da casa com o Thiago Santos Na dividida ele perdeu, se manda o William Maranhão Obrigada команда, nós é a família e a друзья e é a força Não-não-não-não-não, não-não-não-não Tudo nos nos rus, a minha chance de fazer Eu morro, eu vejo, meus inimigos, eu sou o bebê A nossa goal é alto, alto, com a nossa equipe O que eu amo... Lei fãbida do Patrico de Evolução para o Mugan Tão toda jogada com Leandro Barça, o William Maranhão Cada vez é o importante, se é na frente Cada vez é o primeiro, o primeiro em seu sentido Você sabe Para Juanfran, Juanfran por baixo, chega para cortar, se joga Luís da Maranhão.